Atenção Caxias do Sul e Região, eu tô chegando pro evento da Expo Baixos, é, o evento dos carros rebaixados, eu vou chegar lá pra dar um aplauso na orelha desse espiar que fica mexendo na suspensão dos autos, Deus, quente ali, enfim, garante teu ingresso, dia 20 de outubro, domingo, o evento começa às 8 da manhã e vai até às 18 horas, aonde? Lá nos pavilhões da Festa da Uva, mas eu entro em cena com muito bagualismo às 16 horas, não deixa pra última hora, aqui ó, aqui é o site pra tu pegar as informações e saber de tudo, tá? Qualquer dúvida que é legal, mandar foto pelada, digo, tirar mais dúvidas ainda, aqui ó, nesse telefone aqui embaixo, tá certo? Expo Baixos, na Festa da Uva, quer dizer, nos pavilhões da Festa da Uva com o Bagual Caldejo, Deus que te livre, tá louco? Pô, espero vocês, aham, 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 não tem um espiar que mexe na suspensão, eu vou chegar dando um beijo.